Olá, eu e os alunos desse projeto somos do curso de graduação em gestão do serviço de saúde na UFMG. Iremos apresentar o nosso trabalho que tem como tema a agenda 2030 dos ODSs e a responsabilidade da universidade nesse contexto. E você, sabe o que são os ODSs? Então, em 2015, líderes mundiais se reuniram na sede da ONU em Nova Iorque e decidiram um plano de ação que contém 17 objetivos nas áreas de desenvolvimento sustentável, que são elas social, econômica e ambiental. Esses objetivos visam a erradicação da pobreza, a diminuição das desigualdades sociais e de gênero, a proteção da natureza, e do planeta e que as pessoas vivam em paz e tenham prosperidade. Além disso, em Belo Horizonte, existe o Observatório do Milênio, que é uma rede de produção, análise e disseminação de informações acerca dos ODSs, transformando as realidades específicas da cidade de forma a alcançar as metas estipuladas, a otimizar esse trabalho. E ela tem como uma das instituições parceiras as universidades. E é aí que nos encaixamos. Entendemos que a nossa responsabilidade deve responder ao outro e a sociedade em seu entorno, a partir de uma reflexão sobre o seu significado social. A extensão universitária, como relação da universidade com a sociedade, se constitui como um meio de cumprimento desse papel. A nossa metodologia foi, a partir dos dados coletados do sistema de informação em extensão da UFMG, nós buscamos os projetos que tenham objetivos em comum com os ODSs. Assim, nós classificamos e categorizamos esses projetos de acordo com o ODS principal e as redes. As redes são social, econômica, ambiental, urbana e governança. Ao total, foram identificados 914 projetos ativos. Os ODSs 4 e 3, referentes à educação de qualidade e saúde e bem-estar, são os mais representados nos projetos de extensão da UFMG. Os menos representados são os ODSs 1, este referente à erradicação da pobreza, e os ODSs 13 e 14, que abordam temas como mudança global do clima e vida na água, sugerindo a necessidade de mais trabalhos nessas áreas. Analisando a divisão proposta em redes, observamos que 87% dos projetos de extensão da UFMG estão ligados à rede 1, que corresponde a questões sociais. Cerca de 9% estão associados à rede 2, que envolve questões urbanas e ambientais, 3% ligados à rede 3, questões de economia, e identificamos que em 1% dos casos, os projetos estão ligados à área de governança, que envolve a parceria da Universidade com entidades externas. Com os resultados obtidos neste mapeamento, podemos contribuir para uma maior divulgação das ações de extensão da Universidade, melhorando a comunicação intersetorial e permitindo a economia de recursos. Contribua para um mundo melhor. Conheça mais sobre os ODSs e envolva-se em um dos projetos. Muito obrigado.